Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Lia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas suculentas que eu cultivo aqui no tempo, tá? Estão lindas. Olha essa colônia aqui, ó, de Alter Lily. Olha que lindo! Como eu sempre falo aí no meu canal. Alter Lily é uma suculenta muito tranquila, gente, muito tranquila mesmo. Ela sobreviveu há muito tempo, muitos meses de chuva e olha só que espetáculo. Você planta uma rosetinha só e ela vai enchendo, ó. Então, Alter Lily é uma suculenta de muito fácil cultivo, ó. Olha que gracinha ela está. Esse arranjo aqui, ó, era aquele arranjo que eu falo que é arranjo da fada, né? Ficava minhas glaucas. Eu tirei bastante glauca daqui porque estavam todas feias. Isso aqui foi umas haste floral que eu coloquei só provisório aqui, ó, da Aquarius Red. Então, eu vou reformar esse arranjo aqui porque eu tirei as coisas que estavam precisando de manutenção e não refiz, ó, tá vendo? Acabei colocando uns vasinhos aqui, ó, para tomar sol. São mudinhas de momoca, Milky Way, ó. Tá vendo? Então, esse arranjo aqui tá precisando de mexer nele, né, ó. Ó, afastar para vocês terem uma visão melhor, tá vendo? Mas o que vai acontecer? Eu vou tirar essas pedras aqui, vou colocar outras suculentas aqui no lugar, mas essa colônia de Alter Lily eu não vou mexer, gente. Por quê? Porque ela está perfeita, tá vendo? Ela está muito linda, ó. Então, não tem porquê eu mexer, né? Ainda mais se depois quebra, solta a pétala e eu não tenho nem onde colocar a minha suculenta. Aqui tem alguns arranjinhos, ó. Olha lá, ó, tem ele ali de novo, ó. Ela é maravilhosa. Olha aqui, esse arranjo aqui de croma, ó. Esse vaso aqui foi detonado pela abelha Arapuá. Eu achei que nem ia ter salvação, né? recuperou todinho, gente. Ó, já tá até marronzinha a croma. Linda, né? Olha aqui a momoca, que coisa mais fofa. Ela fica no tempo, ó, só para vocês terem uma noção, ó, sem proteção alguma, tá? Olha só que gracinha. Olha, muito linda, né? Esse arranjinho aqui também, ó. Olha que gracinha, que coloração maravilhosa. Aqui tem mais momoca. Aqui tem minha súpia, ó, que também foi atacada pela pela Arapuá. Tá se recuperando, ó, já tá vermelhinha. Coloquei ela aqui no tempo. Ela tava só sobre a proteção de um sombrite cinquenta por cento. Ela tava tomando chuva. Aí eu tirei e coloquei aqui. Aqui tem mais, ó, a alterlily, ó. A coloração dessa tá mais puxada por laranja, né? Também tá aqui no tempo. Aqui minhas duas mudas de afterglow. Lembro que eu tenho vídeo aí no canal, quando eu tirei do arranjo ali, coloquei aqui provisório nessa jardineira, só para as mudinhas desenvolverem, ó. Tá bonita. E aqui a minha taça de glauca que eu vou refazer. Então, vai ser outro vídeo. Aí eu mostro pra vocês, tá? Vai sobrar glauca aqui. Aí eu vou ter que colocar naquele outro arranjo ali da fada. Ó, tá vendo como que ela tá feia? Chega um tempo, gente, que não tem como. Tem que ser mexido. Tá vendo só? Ó. Vou mexer, vou tirar, vou decapitar, né? Vou fazer a poda de todas elas, ó. Tá vendo? Ó. Tá linda, né? Mas precisa ser mexida, não tem jeito. Então, pessoal, ó quanta haste. A gente tem que usar bagunça também, ó. Essa haste aqui, gente, acho que é uma semana que tá aqui, ó. Não tem nem onde colocar. Olha esse arranjo, perfeição. Olha que linda. Olha essa aqui que eu não sei a ideia, mas ela é muito parideira. Olha quantos bebês. Olha que lindo. Olha o tamanho da jilva. Linda. Esse arranjo também sobreviveu a muito, muito tempo de chuva. Olha as momoquinhas ali, que coisa mais fofa, gente. Olha, se vocês tiverem chance de encontrar a momoca, comprem, porque é uma suculenta muito, muito resistente. Ela e a alterlilha. Ah, essa aqui também, mas eu não sei a ideia dessa. Linda, ó. Essa aqui não tem como vocês comprar, né? Ai, eu, doida. Olha a outra momoca aqui, que coisa mais fofa. Que são duas cabeças, ó. Olha essa aqui, a carancolata. Agora, linda, maravilhosa. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu só vim mostrar pra vocês algumas suculentas que estão lindas e arranjos que tem que ser mexido. Aí, em outro vídeo, eu não gosto de fazer muito vídeo, muito longo, tá bom? Aí, em outro vídeo, eu vou mostrar depois esses arranjos que eu vou refazer, tá bom? Se caso vocês gostaram aí dos meus vídeos, não esqueça de estar deixando um joinha pra estar me ajudando no canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva, tá? Fiquem todos com Deus. Tchau, beijo a todos.